E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu quero passar pra vocês uma baita de uma sacada pra você criar arpejos Eu vou usar aqui o tom de Ré como referência E vamos usar a música, eu vou construir como exemplo o finalzinho da ponte lá A sequência é Sol, Lá Maior, Si Menor e um Fá Susteneta Menor 7 E aí, segue a música, tá? O que a gente vai usar aqui como referência pra criar o nosso arpejo? A gente vai fazer um acorde maior com 11ª, tá? Eles que a corde vai ser esse, o 1º grau Se o tom é Ré, eu vou montar o Ré Eu vou colocar a 11ª, que no caso é o Sol Então eu vou usar no meu arpejo Ré, Fá Susteneta, Sol e Lá E com base nessas 4 notinhas a gente vai criar desenhos de alguns arpejos Um exemplo prático aqui, ó Então já vem pronto Por que que soa em qualquer acorde? Você vê que soa no Sol, soa no Ré, soa no C menor, soa no Fá Susteneta Menor Porque a gente tá usando o acorde do tom como referência, o próprio Ré A única coisa que a gente fez foi adicionar uma notinha a mais aqui Pra aumentar as possibilidades, que é a 11ª Essa mesma regra vale pra qualquer outra tonalidade Se você estiver tocando uma música no tom de Lá Você pode montar o shape do Lá, colocar a 11ª E montar desenhos Criar a possibilidade Criando desenhos totalmente abertos Você pode tirar alguma nota E experimentar o que funciona melhor pra determinados contextos Mas eu quero passar duas ideias baseadas nesse shape aqui A primeira é descendente Basicamente a gente vai fazer o acorde Ré Com a 11ª descendo Começa pela terça Fá Sustenido Ré Lá Sol E agora eu caí tudo de novo Fá Sustenido Ré Lá Sol Fá Sustenido Ré Lá Sol E aí no final eu vou cair numa nota boa pro acorde que for resolver Um exemplo Eu vou cumprir Vê que eu voltei pro Ré Porque o Ré é uma nota boa pro Si menor, né? Faz parte da tríade Porque tem um sentido melódico Então, encaixa mais no contexto Então, observe sempre isso também Um exemplo Se fosse pra cair em Fá Sustenido menor Esse Você vê que eu voltei pro Ré e fiz o Dó Sustenido Que é a quinta de Fá Sustenido menor Então assim Sempre pensa nas notas de resolução Porque uma nota de resolução mal aplicada Você acaba com o arpejo bonito que você fez Então, um exemplo Estraguei Parece que tá fora Mesmo tá dentro do tom Então assim, olha pra resolução Pra tríade do acorde Para as extensões boas que vão funcionar Então, esse é o arpejo que eu queria passar o primeiro Descendente Fá Sustenido Ré Lá Sol E replico isso Fá Sustenido Ré Lá Sol Fá Sustenido Ré Lá Sol O outro arpejo É o arpejo ascendente A gente vai fazer o mesmo desenho Só que agora começando pelo Ré Ré Fá Sustenido Sol Lá Ré Fá Sustenido Sol Lá Ré Fá Sustenido Sol Lá Fica bem legal O exemplo Pra começar Quando você fizer o Ré O Ré ou o Sol, né? No Si menor também Fica bem legal Você tem a possibilidade também De fazer nesse shape aqui Você pode fazer o Sol O Ré E aí começa Fá Sustenido Sol Lá Ré Fá Sustenido Sol Lá Ré Fá Sustenido Sol Lá Um exemplo Apliquei os dois aqui Apliquei o Ascendente E o Descendente Você vê que você pode voltar, né? As notas Pra preencher mais os espaços Então eu posso fazer Fá Sustenido Ré Lá Sol Em vez de começar de novo Eu posso voltar, ó Lá Ré Lá Sol Fá Sustenido Ré Lá Sol Lá Ré Lá Sol Então Pode explorar essas sacadas E criar possibilidades Show de bola Curtiu esses dois jarpejos Deixa muito like Não é inscrito no canal Se inscreve aí E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau